Música Nós estamos aqui na janela Casa Cor Tocantins para falar com o parceiro da J.L. Meiro e o arquiteto Paulo Costa que ele é responsável pelo ambiente banheiro feminino. Ele é um ambiente funcional na Casa Cor. Nós vamos ouvir dele como é construir um ambiente funcional na Casa Cor. Para mim foi um desafio e um privilégio participar da Casa Cor, fazer um banheiro feminino, um ambiente funcional onde a gente teve que trabalhar a parte de instalações hidráulicas, instalações elétricas, água, esgoto. A parceria com a J.L. Meiro desde o começo foi muito importante porque é um local onde a gente consegue encontrar desde os primeiros materiais de início de obra até os últimos acabamentos. E a Carol junto com a equipe dela atendeu a gente super bem e teve sempre de prontidão para nos atender. Música Carol, então foi um ambiente que ficou com uma pegada muito praiana. A gente usou materiais muito naturais que faziam referências à Praia da Graciosa. Usamos as pedrinhas na bancada, usamos madeira, fizemos referência a cores com tonalidades femininas, com revestimento de cor rosa. E trabalhamos também o cheiro no espaço. Gostaria de aproveitar também, Carol, para te agradecer. Você na pessoa da J.L. Meiro. Foi um grande privilégio trabalhar com você. A parceria foi de muito sucesso e dizer que estamos aí para novos projetos futuros. Música